Vocês têm plataformas de CRM enormes e complexas, não só com os dados dos consumidores que eles forneceram no dia que entraram para a operadora, mas também com dados de mercado, que vocês podem comprar de outros fornecedores de enriquecimento de dados. Vocês têm o que tem de mais valioso, vocês sabem onde essa pessoa está, vocês sabem quanto tempo ela usa de telefone, que serviços ela usa, se ela viaja. A minha operadora sabe que eu estou em Brasília hoje. Até o seu ajuda, na verdade, porque pela triangulação de antena... Pela triangulação de antena. Vocês têm uma riqueza de dados, é a única indústria que sabe onde o consumidor está. Exatamente. A indústria de telecom e a indústria bancária são as indústrias que mais sabem sobre você. Então, o grande segredo é, gastem um pouco de dinheiro, comprem e aluguem plataformas de Big Data para processar esses dados e conseguir acionar esses dados em tempo real. Porque, a partir disso, você vai gerar uma economia de call center enorme. A gente sabe quanto custa, na nossa linha de budget todo ano, um trabalho de call center. Tira um percentual disso e dedica, não à inovação, mas sim à resultado, à eficiência. Quantas reclamações, quantas vezes o nome da operadora de vocês é citada e o que isso pode gerar de experiência. Um exemplo bem rápido da indústria bancária que a gente está fazendo agora, toda vez que você passa o cartão de crédito, você tem uma transação. Eu sei em que categoria você comprou, eu sei em que cidade você comprou. E eu posso fazer mídia te oferecendo alguma coisa a mais a partir disso. E é nesse sentido que todos os bancos estão indo. Investimentos grandes, mas resultados muito agressivos. Um dado que eu posso abrir, o Capital One, nos Estados Unidos, investiu em torno de 10 milhões de dólares em uma plataforma de integração de dados. Para entregar todo o CRM, todo o esforço de mídia e todos os dados desestruturados de mídia sociais. Em quatro meses, a rentabilidade que eles conseguiram fazer em cima dos clientes foi de 28 milhões de dólares. Projeto pago. Então, um exemplo interessante, que quanto mais você sabe sobre o cliente, melhor você pode atendê-lo. Eu já sei de algumas operadoras dos Estados Unidos que no cadastro lá tem a linhazinha. Perfil no Facebook, perfil no Twitter. E aí, quando o consumidor fornece a informação, automaticamente a plataforma do CRM vai no Facebook, extrai todas as informações públicas e incrementa automaticamente, acabou a privacidade, né? Incrementa automaticamente a base do CRM. E aí, a próxima vez que for atendido em qualquer ponto, a operadora sabe mais coisas. Ele sabe que você gosta do livro tal. Ele sabe que você ouve a música tal. Ele sabe os locais públicos onde você fez check-in. Tem tudo a ver com o que você disse agora. E isso é uma plataforma fantástica para você fazer upsell. Você pode vender um pacote de dados. Você pode vender outros serviços de SVA para o cliente. Você pode vender outro pacote que a sua operadora tem, que ele não é cliente. Eu tenho TV a cabo de uma operadora e tenho internet de outra. Baseado nos dados que você tem sobre mim, por que não me oferecer o outro? Oferecer uma condição vantajosa? A gente tem esse dado na nossa mão, só não está dando atenção ao investimento necessário para ele.